Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje estamos com mais um vídeo para o nosso criador Android, dessa vez King of Hunters É um novo jogo no estilo Battle Royale, na pegada RPG medieval Já clica no sino de notificação para você receber notificação de vídeo Android todos os dias Quando tiver vídeo novo, coisa interessante para vocês Lembra de clicar no sinozinho, cara Esse é o jogo aqui da Night Easy, ele pega cerca de 780 MB E funciona muito bem, cara Tá na Play Store já liberado para geral Vamos pular aqui Mapa enorme medieval aqui, ó Como vocês podem ver Você vai pegar itens bons, né Já vamos descendo Algumas águias passando lá por baixo Vamos cair nessa cidade aqui mesmo, hein Vamos ver no que dá Nossa, vem umas arpia que pegou a gente Uns falcão, umas águia Uns bombos Seja lá como você queira chamar, né Vamos para cá, já vi um carinha ali Opa, já pegamos aqui a armadura, hein Bracelete Tem um baúzinho aqui para a gente abrir, ó A gente pega as armaduras e ir para a treta No estilo medieval também Aqui não tem metralhadora Tem arco e flecha aqui no lugar, meu irmão Pegamos Vamos pulando aqui Vamos ver se a gente consegue sair dessa casa Aqui tem um buraco para passar, eu acho Armadilha, beleza Temos uma armadilha, então Eita porra Já é assim, é, parceiro? Já é assim, é? Acho que é uma poção de cura, velho Esse cara já está me atacando já, velho Esse cara já quer me atacar já Ai Meu Deus Está cheio de gente aqui Preciso encontrar uma arma, galera Tem um baú ali Tomara que tenha arma nesse baú, velho Armadura, pega Rapaz, saia, velho Rapaz, saia, velho Saia de perto, velho Vamos correr, vamos correr Vamos ativar o modo... Paz, parceiro Paz Só vem poção aqui e não vem nada para tretar Por isso que não tem como tretar, né? Opa, aqui deve ter arma, galera De 42 só tem 24, hein? E o gás já fechou um pouquinho longe já Aê, agora tem um machado Vamos ver, vamos ver se eu chego lá e mato esse cara aí Olha aqui Olha aqui Vambora Caralho Ele deu dano em mim, foi Deixa eu ir aqui tomar essa poção Vem, então Tome Venha, venha, venha Que é no machado, rapaz Que é? Que é o dano no machado, parceiro Vacile Vacile e couro, come Vamos comer aqui esse aí, maracujá Olha lá, que massa, galera Esse rio aqui, ó Dá para atravessar com cavalo, eu acho Que massa, galera Ih, encontramos um zoom Vamos ver se ele vai descer Vamos ver, vamos ver Tem 9 vivos, galera O cara fugiu Aqui vai ter que ser na experiência Para vencer, hein Agora já está pequenininho Ele pode estar escondido em uma Pode estar escondido em uma Numa planta dessa, velho Pô, tem um baú aqui, hein Tem Tem um cara ali, galera Nossa, o cara está Pro, hein O cara está pro, hein Uou Caraca, corre 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 Não tem poção não, velho De cura Caralho, vai me pegar Vai me pegar, vai me pegar Fica parado Fica parado, olha Caralho, puzão Preciso muito de um baú de cura, velho Será que isso aqui é um baú? Vou morrer, vou morrer E aí, galera Ficou em sétimo, velho É bem complicado aqui vencer, hein Mas beleza Deu pra vocês verem mais ou menos Como é o jogo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o link aqui embaixo Compartilhe seus finanças reais Mostre pra vocês A música de vez vai crescer Muito top Os gráficos do jogo Mesmo sendo de cima, velho E vai ter muita gente gostando Com certeza já está na Play Store lá Deve ter bastante download já Está uma beta na Play Store E mais dá pra baixar já, beleza? É isso, um beijo Fica com Deus E falou Tchau Tchau